Alô pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Kátia Brasil Leão, mais um vídeo na área Vou passar aqui pra vocês uma mensagem bacana Curta antes desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho pra receber minhas notificações Ame como se ninguém nunca houvesse feito sofrer Viva como se fosse no paraíso Curta que de melhor a vida Lhe oferecer com toda mensidade Como se fosse o último dia da sua vida A vida muitas vezes é curta Mas mesmo assim, seu caminho é longo Então se você gostou dessa mensagem de fé Compartilhe, leia aí nos comentários aí embaixo Divulgue meu trabalho, tá bom galera? E hoje vai ter live, eu espero todo mundo vocês aí, tá bom gente? Amar o próximo sempre, né galera? Gostou da mensagem? Então deixa aquele like maroto aí Para ajudar nas minhas horas Saber encontrar alegria na alegria Dois outros É o segredo da felicidade É isso aí É mensagem bacana Ser feliz não é viver apenas momentos de alegria É ter coragem De enfrentar os momentos da tristeza E usar a sabedoria Isso aí Mensagem de felicidade Alguns dias são melhores que os outros Às vezes acordamos inspirados E às vezes Às vezes não parece, né? Gostou da frase, gente? Jamais deixe que sua felicidade Dependa dos outros Ninguém deixaria de ser feliz Tchau Tchau